E aí, gente bonita, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o top 5 da semana. E pra começar, uma notícia boa, que é a queda de 15% do dólar. Enfim, a moeda americana ficou abaixo de 5 reais. Na última sexta-feira, o valor fechou em 4 reais e 70 centavos. E o festival Lollapalooza deu o que falar na internet essa semana. Anitta, como Eli Cyrus, Pablo Vittar e muitos outros cantores super talentosos. E agitou não só São Paulo. O Lollapalooza incomodou quem estava lá em Brasília. A justiça autorizou o pedido do presidente Jair Bolsonaro, onde estaria proibido qualquer tipo de manifestação política dentro do festival. Isso porque Pablo Vittar levantou uma bandeira política durante o evento. O que gerou muita repercussão durante o festival. Então, com esse pedido da justiça, muitos artistas começaram a ironizar. Inclusive, a Anitta. Ela disse que o valor da multa era o mesmo de uma bolsa. No fim, Bolsonaro pediu para que o PL retirasse essa ação. E afirmou a seguinte frase. Ou se tem liberdade de expressão, ou não. Agora, e aí? Digam, o que vocês acham disso? Gente, quem assistiu a cerimônia do Oscar? Foi babado, gritaria, confusão e tapa na cara. O apresentador Chris Rock levou um tapa do ator Will Smith durante a cerimônia, porque ele tirou uma brincadeira com a esposa de Will. Ela teve que raspar a cabeça por causa de uma doença. E nessa mesma cerimônia, Will foi declarado como o melhor ator. Gente, o vídeo de um acidente na China viralizou na internet essa semana, que mostra um avião que caiu em menos de 5 minutos. E nesse acidente, 132 pessoas morreram. Todos que estavam a bordo dessa aeronave. Essa informação foi confirmada pelas autoridades da China e divulgada publicamente pela TV chinesa. O governador de São Paulo, João Doria, anunciou a desistência da PEC-candidatura à presidente da República. Só que horas depois, ele voltou atrás, desistiu dessa ideia. E ele não foi o único a surpreender. O ex-juiz Sérgio Moro também anunciou a desistência e já se afiliou ao partido União Brasil. É isso aí, galera. Esses foram os assuntos mais comentados da semana. Claro, deixem um like de vocês aqui no vídeo, comentem bastante, compartilhem com os amigos. E quem não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho. Beijão e a próxima!